Olha o Atlético, se aproveita da chance, bom passe, pode ser agora o toque, o desvio, a bola vai entrando, chega, a saca pra afastar, mas não tá valendo mais nada. Chegou com o perigo, encontrou um espaço abatida, TV, a casa do futebol baiano. Bola levantada na área, saiu Jorge, deu um soco, afastou o perigo, tenta retomar o ataque, chegada com o perigo, a batida na rede, pelo lado de fora. Chegada com o perigo, a insistência, olha a bola sobrando, Silvano tentou se livrar, fez a fila, bateu, gol! Gol! É do Itabuna! Engrenam a quinta marcha por ali, faz o break, protege o Giancarlo, arriscou o chute, gol! Gol! É do Atlético! É do Carcará! Chegada, Giancarlo, ele é perigoso, encontrou um espaço abatida, gol! É do Atlético! Juan, Teles, camisa 7! Olha a chegada com o perigo, pode fazer o terceiro! Jorge, opera o milagre, Ilhéus! Apoio, Caixa, 163 anos, acredita e vem com a gente! Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente! Governo do Estado, Bahia!